Música Secretário Regional do assunto de administração Martino Abaniello, Fosai Dados e Danê, e a Encontro com a Delegação Nacional, o seu Ministério Administração Estatal. Eu sempre acorajei para a gente, a gente lhe viu a paz, tem que promover a minha senhora, para ver a sua vida. E aí, senhora, parece que tem um mês, mas agora a participação é muito que não tem lima. Costa, Costa Ida, Bobometo, Nipani, Abani, não tem dia. Durante a socialização, a gente tem que pegar uma manhã, porque eu me promovo e eu fui at one of usados. Mas agora, a gente tem que pegar uma senhora. É a gente que tem que pegar uma senhora, mas ela tem que pegar uma senhora e levar uma senhora. Mas agora, a gente tem que pegar uma senhora, tirando uma senhora, que tem que pegar uma senhora. para o futuro, nós vamos participar de qualquer atividade, eventos que nós vamos ao Estado. Joana Belotano já está pronto a competição amanhecer o seu suco. Nós vamos fazer o seu suco e o seu suco. Nós vamos fazer o seu suco e nós vamos fazer o seu suco e nós vamos fazer a informação para o seu suco. Nós vamos fazer o seu suco. Todos nós vamos naege e as pessoas se agent Debbie nos vamos fazer o seu suco. Agora, vamos fazer o seu suco. Todos nós vamos fazer o seu suco, nós vamos fazer o seu suco para o seu sucesso para fazer o sucesso que a pris o actually. some três em prox省 report agora, uma ideia negra contra o seu suco. Eu vou fazer o suco. A micro em каз處, máxima por cento de島 que está fazendo o seu número, nos estabelecro acilha truth ou monitorização para o seu suco. Se inscreva no canal.